Pois é, teve isso, teve aquele lance no começo do jogo Mas também foi só aquilo Esse que é um negócio impressionante, o Rosa E é impressionante o que fez o Gaulo A palavra da Marília, para mim, ela representa muito bem Foi um certo desleixo com a partida Você não vai jogar com o Arimatea, não sei aonde Você vai jogar com o Corinthians e Itaquera Pode ser o Corinthians que estava mal, que não ganhava de ninguém Cara, é o Corinthians e Itaquera Você precisa fazer dois gols o Corinthians Se ele fizer um, ele vai fazer o segundo Porque assim tem sido na Arena Corinthians E aí o Kudem inventou tudo O Patrick de lateral, no escalo Hulk Ele estava até constrangido depois do jogo O Galo que vinha ali remando Subindo a escadinha devagarzinho Para se equilibrar na temporada Toma uma cacetada dessa Que fica difícil até explicar Parece estranho também Colocando mais lenha nessa fogueira Parece que é um treinador Que não entende muito como funciona Dá a entender que não entende como funciona É uma rivalidade tremenda entre dois clubes Por mais que não seja aquela rivalidade Palmeiras e Corinthians Mas era um jogo importantíssimo E tinha que dar Entrar com os melhores Esses técnicos que vêm com essa mentalidade europeia Às vezes a gente tem que ser discutido Porque lá eles fazem isso Ah, o jogo aqui eu posso poupar O jogo ali eu posso poupar Não, às vezes é um jogo importante É o Corinthians Não é a Copa do Brasil É Mano, é Plata O Atlético está ali Passando o Pires na mão Pedindo dinheiro As contas foram bloqueadas Com dívida do Ronaldinho Quer dizer Tem a parte desportiva Mas também tem a parte financeira Acho que o momento deles ali É ter uma pretensão Uma arrogância muito grande E achar Que vai jogar em Itaquera Com o Corinthians mobilizado E aí a gente pode puxar também Aquela coisa que nós falamos Para a quinta-feira passada Ficou aquele debate entre a gente aqui Se o Corinthians já não estava dando um saltinho ali Já não estava dando aquele respiro ali Que veio daquela partida com o Argentino Júnior Veio a partida contra o Flamengo Eu até fui uma das pessoas que até brinquei Dizendo que eu achava que o Corinthians não ia ganhar Nenhuma partida ao longo desse mês de junho O Corinthians ganhou duas Está vivíssimo Está vivíssimo nessa retomada E vai ser um outro Corinthians Se prepare do que vai vir pela frente aí Que aí a gente sabe Quando o Corinthians começa a entender Começa a se mobilizar Com o apoio da torcida Não estou dizendo assim Ah, o Corinthians já é bicho-papão Longe disso Mas é aquele Corinthians Que se ressurge das cinzas Que sabe E o Galo, ao contrário Vai ter problemas Que a cobrança vai ser muito maior Agora vinha bem Jogou bem contra o Palmeiras Eram cinco vitórias seguidas Quase ganhou do Palmeiras E agora tem uma responsabilidade Responsabilidade muito grande, viu, Tironi? Deixa eu insistir com você Sobre o Corinthians ainda E eu, o Luxemburgo Me calou Porque eu falei Cara, eu não estou vendo Tanta evolução assim Não acho que vai estar mudando Muita coisa, não Não sei se o Corinthians Não ia ganhar nada com ele Mas eu não estava vendo Esse negócio acontecer Agora ontem, para mim Me calou Porque eu O que você entende Que tenha mudado? O que o Luxemburgo Fez aí no meio do caminho Que parou de ser Quase que uma piada Ah, pô, o cara está ultrapassado Para fazer o jogo que fez Então, né Se eu falar alguma besteira Marília, você me corrija Por favor, né Mas assim Existe uma coisa assim Muitas vezes Que assim A gente fala, né Tironi A gente já tem mais de duas Eu, você, Marília A gente tem quase duas décadas De jornalismo, né E se a gente também Não está muitas vezes Precipitando nas análises Precipitando nas coisas Precipitando no modo Como a gente vai falar Sobre analisar um treinador Do quilate do Luxemburgo Talvez um amigo meu Fala assim Vocês estão até certo ponto Praticando o etarismo, né Porque vocês não estão dando chance Para pessoas provarem Aquilo que ela pode fazer O Luxemburgo A gente sabe que foi Para mim O treinador que eu mais aprendi Ao longo do jornalismo À beira do campo Ele tem problemas fora de campo Quando sai das quatro linhas Mas ele é um treinador do sábado Ele Essa história que a gente Todo mundo deu É que o Palmeiras Por isso que o Palmeiras Mas sabia como era O comportamento dele E repito Eu disse aqui Um pouco dessa coisa Que o Palmeiras é hoje Tem o dedo dele ali Ele já estava falando Eu vi uma entrevista dele Onde ele falou Que as coisas Que ele fazia lá atrás Que ele já hoje não pode fazer Que é dar o expor no jogador Fazer aquela coisa Desculpa usar a palavra Aquela coisa escrota Que ele fez aquela vez Lá com o Glenn Gladstone lá De dar-se a fralda Ele sabe Ele falou uma vez assim Ah, se eu falo mal Do jogador aqui Mesmo que o treino Seja fechado O jogador já fala Para o empresário O empresário já fala Para a imprensa Então assim E aí Taticamente falando Ele entendeu Aquela coisa que todo Treinador fala Que é o básico Primeiro vamos arrumar Na casa defensivamente E depois vamos soltar o time O Corinthians não leva gol Faz três jogos As chances da frente ali Do Cássio Foram diminuindo Ontem ele fez a casinha Com três zagueiros ali Esse Bruno Mendes ali Não pode jamais Sair desse time do Corinthians O Murilo jamais Pode sair da Defesa do Corinthians Tito trouxe João Volante Adson jamais Tem que sair desse time Do Corinthians Fausto Vera Joga bem Roger Guedes A gente falou Que quarta-feira Quinta-feira passada Excepcional jogador Já hoje Já tem enquete No All A gente escreveu Roger Guedes Na seleção brasileira O Iroberto O Iroberto Tem aquela zica dele Ontem Eu gostei do Iroberto Ali esforçado Lutando Contra o Fluminense Também Quer dizer Então não é só A questão que o Galo Também foi Aquele desleixo Concordo Concordo com vocês Houve desleixo Mas o Corinthians Vinha no crescente Vinha Tá vindo numa coisa ali De Se juntar ali E aí a gente tá esquecendo Também Da volta do maestro Excepcional jogador O Jerminho falou na coletiva É o meu técnico Dentro de campo É o cara que chama Que chama a responsabilidade Que a torcida Que inflama a torcida O que ele fez No primeiro gol Então assim É uma série Onde são vários tijolinhos Que se remonta Uma equipe Que põe o Corinthians No clube Que dá E aí Até pra encerrar Depois Eu acho que a Varela Vai querer falar Alguma coisa Corinthians e América Nas quartas de final Vocês acham que dá quem? Agora Sorteio Vamos falar assim Sério Por exemplo Corinthians Então Essas são as coisas Que mostra Então É o Corinthians Que ano passado Não dava nada Chegou na final E chegou na final Contra o Flamengo E sei lá Quase ganhou Não sei porquê Assim Que jogou bem Assim Tem que respeitar A história desse time E respeitar também A história do Luxemburgo Eu acho Eu acho que assim Eu botei Eu botei nele Como sendo A principal coisa Que eu tinha no mercado É famoso Que eu me diz Um amigo meu Burra Ele não é Entendeu Ele tá aproveitando A oportunidade E acho que Mexendo um pouco Com essa coisa Toda nossa Devei nele Devei nele Devei nele E aí